Nós vamos voltando de novo para onde estão as máquinas. Você acompanha conosco ao vivo. Oi, como é que está o senhor? Está bom? Está aí, o pessoal já conhece o canal, já conhece o novo... Daqui eu falo alto, o pessoal não precisa... O pessoal do Renascer, que é a amiga Neurides, todo mundo... Ninguém nem precisa ligar na internet, de lá estou ouvindo eu falar. Oh, que bom! Um abraço ao povo querido aí de Santa Catarina, Baldaura, Camboriú, toda essa região. Em nome de William Pedrosa, da Besta Silva do Rio de Janeiro, estamos recheados, temos Campinas junto conosco, com Ronaldo Lucena, Moacir Moa, todo mundo acompanhando o canal, Adair Pereira, Alec Lima. Olha que maravilha quando a gente vê assim, tudo trabalhadinho, tudo bem tombado, olha até os riscos do pneu. Que bom quando a gente... Que as coisas estão andando, estão andando certo, não é, amigos e amigas do canal? Vamos! Uma boa semana a todos os amigos e amigas do canal, Sejam todos bem-vindos a Cuiabá, em Mato Grosso, obras da Avenida Contorno Leste, obra da Prefeitura Municipal, Morro da Oração, já recebendo o acabamento final nessa parte, já caminhando para a imprimação. Sejam todos bem-vindos, já já a gente lê os comentários, está aí a moto de veladora do Tesourinha, ei, Tesourinha, chamei Tesourinha de palhinha, de matinha, não de Tesourinha, para evitar, né, Tesoura? Forte abraço a você, a todos os amigos e amigas que nos acompanham ao vivo, de todo o Brasil, de todo o mundo, equipe da HB20, Pono Quente, infelizmente, quinta, sexta, sábado, não teve como trabalhar, muita chuva, totalmente encharcado, e aí aquela história que eu sempre digo, deu uma aliviada, né, deu uma estiada, os trabalhos estão aí, aí, os rolos carneiros, um forte abraço ao seuzinho, toda a equipe do pessoal aí, dos rolos carneiros, a escavadeira está trabalhando ali, olha quantos rolos, o trator de grade está aí na área, um abraço ao seu Elídez e Ário, a Catrine, sua esposa, né, eu quero mandar um abraço carinhoso, caloroso, apertado, para a maior fã do canal, a Neurídez, obrigado, Neurídez, tudo bom, Neurídez? Neurídez mora aqui, na região, quero mandar um abraço para você, para todas as amigas e amigos do canal, hoje, em especial, você, que eu estou aqui na sua região, obrigado, querida, por participar sempre conosco, e claro, né, sempre quando pode, apoia o canal, eu quero agradecer, viu, querido? Muito obrigado, Neurídez, todos vocês que nos acompanham ao vivo, já vou entrar para ver os comentários, vocês sabem muito bem, que sempre tem aquele probleminha de fiação, a gente está atento, né, primeiro fazer uma introdução, e a gente já ler os comentários, posicionando a câmera, de forma que mostre, vai, ó, já estamos perdendo ali o caminhão, né, caçamba, descarregando o material, o canal tem o apoio da JB Galpões, imobiliária especializada, em galpões e, terrenos industriais, logísticos, e comerciais, é com a JB Galpões, no 659-9949-6849, é só falar com o Jânio, o Jânio está lá no distrito industrial de Cuiabá, e, claro, conta com assessoria ambiental, está aí no detalhe, o caminhão caçamba descarregando o material, a gente demorou um pouquinho, porque, com o drone, nós temos que ter muito cuidado, amigos e amigas, já já eu falo da Casa e Loja, lá de São Paulo, um abraço ao Domingos, todos os amigos da Casa e Loja, lá no Itaim Bibi, em São Paulo, Casa e Loja especializada, em, utilidades para casas, residências e hotéis, tudo, que você precisar para a sua Casa e Hotel, tem na Casa e Loja, lá em São Paulo, já já eu passo o contato, e os detalhes da Casa e Loja, está aí, vocês estão vendo logo à frente, não precisa nem dizer, o asfalto está bem ali, e já já, o pessoal já quer passar aí, a imprimação, que é o velho piche, e depois preparar, para meter a cola, e já passar a capa asfáltica, eu não estou vendo ainda, os comentários, mas já já eu entro, está aí o pessoal posicionado, só quero mostrar, aonde o asfalto está terminando, já está em cima do Morro da Oração, quem acompanhou o canal lá atrás, viu como foi cortado, esse Morro da Oração, olha aí os taludes à altura, já foi feita aí a drenagem profunda, quero mandar um abraço, a toda a equipe, que trabalhou nessa drenagem, o pessoal da Bob Topografia, o Ceará, toda a equipe, todo o pessoal da HB20, já já, vamos lá, vamos nos comentar, vamos ver quem está conosco, um abraço senhorides, já está de pé, né querido, eu sei que você não fica, de bobeira, gente que nem você, está logo, pula logo cedo, meu pai que falava, pular, temos aí a transmissão, eu espero que esteja, com qualidade, nós temos Alex Lima, bom dia seu Nélio, Alex Lima, do Serra Dourada, do Ana Maria, forte abraço Alex, como é que você está meu querido, tudo bem, essa aqui, eu não sei o nome do operador, mas aquela ali, é o Palinha, vamos ver, vamos pegar de pertinho, o trabalho do Palinha aí, vamos ver se ele já vai raspar, esse material aí, já vai trazer, vamos ver, ao vivo, para todo o Brasil, o Alex Lima conosco, o Adair Pereira de Almeida, Moacir Moa, sempre quando pode, nos acompanha, prestigiando o canal, colaborador do canal, quero agradecer a você, Moacir Moa, Adair Pereira, e Alex Lima, Ronaldo Lucena, lá de Campinas, São Paulo, sempre também atento, aos vídeos aqui, de Mato Grosso, nós ficamos todos cheios, sabendo que o Brasil inteiro, nos acompanha, você que está assistindo aí, dê um alô, não gosta de aparecer, mas fala assim, eu estou em tal lugar, olha aí o trabalho, da moto niveladora, essa coringa, também nas obras, é uma máquina, que vou te falar, falando em obra, falando em coringa, falando em moto niveladora, vamos mandar um abraço, para o Elber, ou o Elber não, o Elber, o Elber também está aí, no trator grade, nós vamos mandar um alô, é para o Wender, o Wender, o Wender, patroleiro, da Prefeitura Municipal, de Cuiabá, um abraço Wender, olha aí, baixamos demais, boa intenção, era andar lado a lado, com equipamento, mas tem que tomar cuidado, pode trombar, num caminhão, vindo aí, né, já vou voltar, nos comentários, nós só temos ainda, o Moacimo, Adair Pereira, e o Alex Lima, Ronaldo Lucena, de São Paulo, dê só um alô aí, você que está assistindo, fala assim, olha, estou aqui no bairro, Pedregal, estou aqui no bairro, Renascer, no Tijucal, ou estou aqui em Brasília, Rio Grande do Sul, estou no Rio Grande do Norte, estou em Londres, qualquer parte que você estiver, deixa só aí, para a gente estar lendo aqui, da onde você está assistindo, deu uma engasgada aqui, passou a poeira danada, amigos e amigas, vamos mostrar um pouquinho, da parte que vai ser imprimada, se Deus quiser, essa semana, vamos seguir em frente, aqui, saem um pouquinho do equipamento, me digam aí, um retorno, fazendo favor, se está tudo bem, a transmissão, para que a gente possa, continuar tranquilo, está cortando áudio, vídeo, alguma coisa, não, se estiver tudo bem, é só me dizer, que a gente, continua tranquilo, olha aí, amigos e amigas, essa rotatória, não é que ela foi problema, aí teve uns grandes serviços, a que nós saímos agora, de drenagem, foi muita coisa, viu, e então, foi muita chuva na época, eu lembro, o amigo Santa Fé, trabalhando aí, eu quero mandar um abraço, para o Santa Fé, olha aí, esse ponto aqui, já está pronto, viu, já está no jeito, para passar, o piste, como a gente dizia antigamente, será que está chegando, nos comentários, eu não estou vendo, nós vamos voar, nesse trecho, que está no jeito, já para receber, imprimação, e aí também, a capa asfáltica, está bom, vamos baixar mais um pouco, para a gente, mostrar de pertinho, no detalhe, essa parte, que está pronta, vocês lembram, quem assistiu o canal, quem não assistiu, lembra, veja lá atrás, aqui tem uma grande, de drenagem também, foi muito trabalho, amigos e amigas, nesse local, olha, teve que jogar aquela, emborradama, olha, foi, deu que fazer esse local, viu, local muito trabalhoso, vejam aí, nós estamos em direção, a MT 251, em direção, a Jurumirim, Nessa manhã, do dia 17 de abril, de 2022, você segue, conosco ao vivo, da capital, Mato Grossense, de Cuiabá, logo cedo, horário local, 8 horas e 13 minutos, mandar um forte abraço, ao meu povo, lá de primavera, que esteve aqui, esse final de semana, ao domingos também, da Casa e Loja, que esteve aqui, final de semana também, em Cuiabá, uma pena, que nós não pudemos, nos encontrar, lá na Peixaria Lélis, eu devia ir até mais a frente, eu vou mais um pouquinho, com muito cuidado, porque aqui, tem uns fios que cruzam a pista, eu conferi hoje, não sei quantas vezes, mas sempre tem que ter muito cuidado, muito cuidado, está ali a frente, a gente já está vendo, aonde está o asfalto, eu vou dar uma aproximada, Adalberto Silva, do Rio de Janeiro, conosco, bom dia patriota, tudo bem, como é que está essa força, olha ali, está vendo, e lá na frente, nós temos a Jurumirim, que é o objetivo, de terminar esse trecho, e aí peitar, nessa região, do fundo dos três barras, em diante, né, indo em direção, ao final, ou começo, lá na MT 251, que já tem asfalto, um forte abraço, a doutor Sica Preza, Toninho, encarregado, da obra, também encarregado, da obra, o amigo Zé Reis, que sempre, quando pode, nos faz, nos passa alguma informação, eu quero agradecer, a todos vocês, que, tem a consideração, como é que está, seu nome, eu sempre esqueço, ô Jorge, tudo bom, você dá para a topografia, não né, topografia, Jorge, está aqui com a gente, pessoal da HB 20, sempre solista, obrigado, Jorge, é assim, eu estava falando agora, de Zé Reis, do Jorge, do Toninho, doutor William, doutor Sica Preza, é o estilo da empresa, é uma obra pública, amigos e amigas, eles sabem que nós estamos mostrando, essa obra para todo o Brasil, então, são pessoas que tem consideração, e respeito por você, amigo e amiga do canal, não é não, Adalberto Silva, William Pedroso, seja muito bem-vindo, bom dia, imagem e som está ótimo, ligado em Balneário Camboriú, está aí, nós temos a presença, do amigo, William Pedroso, de Balneário Camboriú, obrigado William, estamos mostrando William, ou Boacimoa, Oi Lúcio, Adelso, sempre quando pode também, que está conosco, obrigado, nós temos Adalberto Silva, lá do Rio de Janeiro, obrigado, bom dia patriota, muita obra, a obra não para, agora vai firmar, viu Adalberto, vocês sabem que a chuva está estiando, agora mesmo que venha o frio, não tem mais o que atrapalhar, e dinheiro está em caixa, quando eu falo de dinheiro em caixa, gente, não é para bagunçar não, para dizer quando está a vontade, não é porque está em caixa, dinheiro, aqui terminou, o trecho, a caixa já paga, é obra da prefeitura, mas que o financiamento, da caixa econômica federal, entende, e mesma coisa, as obras do governo do estado, acabou a metragem combinada, já saiu o pagamento, e muito justo, tem que se pagar o trabalho feito, nós vamos voltando de novo, para onde estão as máquinas, você acompanha conosco ao vivo, oi, como é que está o senhor, está bom, está aí, o pessoal já conhece o canal, já conhece o novo novo, daqui eu falo alto, o pessoal não precisa, o pessoal do Renascer, aqui a amiga Neurides, todo mundo, ninguém nem precisa ligar na internet, de lá estou ouvindo eu falar, que bom, um abraço ao povo querido, aí de Santa Catarina, Bordemora, Camboriú, toda essa região, em nome de William Pedrosa, da Besta Silva do Rio de Janeiro, estamos recheados, temos Campinas, junto conosco, com Ronaldo Lucena, Moacir Moa, todo mundo acompanhando o canal, Adair Pereira, Alec Lima, olha que maravilha, quando a gente vê assim, tudo trabalhadinho, tudo bem tombado, olha até os riscos do pneu, que bom, quando a gente, que as coisas estão andando, estão andando certo, não amigos e amigas do canal, vamos pular um pouquinho, pular lá, o rolo carneiro encostou, é assim amigos e amigas, eu estou aprendendo ainda, o trabalho é devagar, tá, eles, vamos ver se a gente pegar, para finalizar o vídeo, a moto de veladora ali, pegando o material, vamos ver que essa altura aqui, está boa, deixa eu ver, essa altura está boa, nós vamos dar o giro, uma pena que a gente perdeu, cheguei atrasado, vamos dar o giro, agora vamos pegar de frente, ela vindo né, ela pegando esse material bruto, o material bruto, grosso, pesado, está aí, então eu estava dizendo, o rolo carneiro, tudo tem sua hora, tem sua hora de entrar a grade, o trator grade, então não é assim, de qualquer jeito não, a gente vai aprendendo aos poucos, nós temos uma escavadeira trabalhando ali, uma moto niveladora, uma moto niveladora, não, é a escavadeira, é a retroescavadeira, vamos girar, vamos acompanhar aí, o trabalho da, da case, do tesourinho, eu falando palhinha, rapaz, já pensou, vamos ver se eu consigo andar descosta aí, deixa eu correr lá na frente, para ver se a gente pega, o trabalho do palhinha aí, estava pensando na topografia aí, passou agora há pouco, falou conosco, nosso muito obrigado, como eu disse, HB20, comprometida com o povo, comprometida, em dar informação, a quem paga os impostos, né, de quem é de direito, o dinheiro dessas obras, vamos girar, acho que nessa altura está legal, e vamos pegar um pouquinho, dos trabalhos, não é Adalberto Silva, deixa eu ver, tem mais comentários, vamos ver lá, Adalberto Silva, quando a obra estiver pronta, Curitiba vai ter outra aparência, ah, está dizendo aqui, é sobre a obra, estou com você do Pedra 90, Gilberto Ferreira, conosco, obrigado Gilberto, bom dia, cheguei agora, bom trabalho, a vocês todos, amigos e amigas do canal, nosso muito obrigado, vamos fazer uma foto aqui do alto, enquanto esse cascalho, está desse jeito, deixa eu jogar mais para cá, porque aqui sempre é complicado, não pode confiar muito, agora nós vamos mostrar um pouquinho do alto, para que as pessoas, que chegaram agora, tenham noção, está aí, do alto, a parte asfaltada, vamos seguir mais um pouquinho, para frente, e a gente volta, terminando essa live, nessa manhã do dia 17, de abril de 2022, 23, está aí, canteiro central, vocês estão vendo, logo à frente, aí já tem, a concretagem, o canteiro central, nós já falamos aqui, várias vezes, será a ciclovia, nós vamos girando o trone, devagarzinho, e vamos trazê-lo, e eu não bati a foto ainda, eu tenho que bater essa foto, William Pedroso, deu bom dia, imagens e sons, estão ótimos, agradeço, esse local, esse dia me quebrou a cara, eu estou um pouco longe, do equipamento, por isso vocês, não estão ouvindo o som, vocês estão vendo, aí embaixo, tem até bitoneira, aí tem tudo, olha quanto material, na lateral, aí, e com essas imagens, do alto, a gente vai terminando, essa laje, essa laje, essa, participação ao vivo, da capital Mato Grossense, vocês estão vendo, ali embaixo também, deixa eu tentar aproximar, né, o trabalho de drenagem, de desvio, olha, é complicado, amigos e amigas, vocês ouviram, todo mundo que acompanha o canal, já sabe, graças a Deus, nós temos a aeronave, que funciona tudo, já nos dá, um tempo de antecedência, para retornar, em segurança, um forte abraço, aos amigos e amigas, do Brasil, e do mundo, que nos acompanha ao vivo, bombando a audiência, obrigado, nós já vamos terminando, aqui do alto, valeu pessoal, nosso muito obrigado, fique com Deus, e até a próxima, em nome da JB Galpões, imobiliária especializada, em terrenos, e galpões, comerciais, logísticos, e industriais, está lá, no Distrito Industrial de Cuiabá, todos os dados, aí na sua tela, o contato, e também a Casa e Loja de São Paulo, essa casa, com mais de 30 anos, de tradição, lá no Itaí, Bibi em São Paulo, em utilidades, para residências, casas em geral, e hotéis, forte abraço, a todos os amigos, e amigas, da Casa e Loja, e vocês que nos acompanham, nosso muito obrigado, e amigas, e amigas, e amigas, e amigas, e amigas,